Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que é psicólogo e tem atuado aí no mercado como pessoa física. Será que você já parou para pensar se tendo um CNPJ a tua carga tributária é menor? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje neste vídeo aqui. Mas antes de continuar, se você está acompanhando os vídeos, tem acompanhado ou chegou agora aqui, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e receber conteúdos como este aqui. Então vamos lá, você psicólogo que tem trabalhado na pessoa física, feito parcerias com clínicas, atuado no atendimento com emissão de recibo, recebendo talvez através de convênios e plataformas digitais, que agora também, sim, com a pandemia, as plataformas digitais para psicólogo têm dado muito resultado. E aí, será que você já pensou, será que se eu abrir um CNPJ eu recolho menos imposto? Então a gente vai fazer um panorama rápido aqui para essa situação. Bom, hoje a pessoa física, ela não está isenta de imposto. Se você é um profissional liberal, como psicólogo, autônomo, você recolhe aí o imposto através do Carnê Leão, tá? Recolhimento de INSS também é feito na pessoa física. Às vezes a pessoa, muitas pessoas pensam, não, eu estou na pessoa física, não sou CLT, né? Não tem desconto do INSS, eu não preciso recolher. Não, você precisa sim recolher o INSS para a sua seguridade, para a questão de aposentadoria e vários benefícios previdenciários, né? Bom, e se você tiver um CNPJ, né? Qual que seria também o encargo disso? Sim, tem tributação, dependendo do anexo que você vai se enquadrar ali, anexo 3 ou anexo 5, dependendo do fator R, recolhendo aí de 6 até 33%. Na pessoa física, essa alíquota, ela começa de 7,5 e vai até 27,5, tá? Bom, isso a gente está falando de tabelas, né? Tanto na física, na jurídica, mas eu já gravei um vídeo neste canal falando da alíquota efetiva, de fato, né? Que você paga de tributo. Então, o que acontece se você optar por um CNPJ? Qual que seria a vantagem disso? Bom, inicialmente a vantagem é uma emissão de nota fiscal, né? Outra vantagem que a gente viu aqui, também tem alguns vídeos no canal, agora recentemente, sobre o Pronamp. O Pronamp está exigindo documentações das empresas no Simples Nacional, né? É, faturamento, balanço, todas as declarações são feitas como base de recolhimento do Simples Nacional, né? Isso serve como base de cálculo para o empréstimo do Pronamp, né? Isso aconteceu na pandemia e está acontecendo agora, em 2022. Então, isso é bom. Precisa alavancar o teu negócio, precisa de um crédito. Isso, tendo o CNPJ, vai te ajudar. Outra situação vantajosa e econômica, e até a gravação deste vídeo, na data deste vídeo, a gente não teve nenhuma reforma tributária aprovada. Está cogitando, né, no Congresso Nacional, a tributação dos dividendos. Mas ainda não está valendo. Qual que seria uma estratégia, então, para uma distribuição de lucro sem pagamento de imposto? Você fecha o teu balanço, faz a distribuição de lucros e dividendos, esse rendimento, ele vai isento lá para a sua pessoa física. Isso mesmo, né? Não há tributação nessa distribuição de lucro. Pelo menos, até a data da gravação deste vídeo. Bom, diante disso que eu falei, então, cabe você avaliar, sim, o levantamento mais detalhado, tributário, e ver a sua situação, às vezes você está prestando esse serviço de psicólogo numa plataforma, para alguém que realmente precisa de nota fiscal, que está exigindo nota fiscal, sim, aí o CNPJ seria outra forma de estar emitindo isso com segurança, tá? Eu vou deixar os meus contatos na descrição deste vídeo, eu vou ficando por aqui. Se tem dúvidas, deixe nos comentários, e a gente se vê aí nas próximas explicações. Grande abraço, até lá!